Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Bem velhinho. É ela. Olha aqui. Pessoal, achei esse outro cachorrinho aqui, e ele está morrendo de fome. E eu estou dando umas coxinhas que estão aqui para ele. Acho que é machinho. Está no centro da cidade, olha. Você quer mais? Calma aí, vem cá. Dá que dá pedacinho. Está horrível para a gente que está sozinha. Dá para o outro também. Sem briga, tem que deixar um no outro comer. Olha, gente. Comprei salgadinho para eles, porque estava aqui na praça, no quiosque, uma pessoa estava comendo e não deu para eles nem um pedacinho. Eles estão morrendo de fome. Eu vou ter que separar, peraí, porque senão eles vão brigar. Vamos, pega. Esse daqui não deixa o outro comer direito. Então, eu estou... Calma aí, calma. Eu estou separando, gente. Comprei um salgado grande até. Tchau. Tchau. O pior é que eu tenho que jogar para um e logo jogar para o outro, porque senão eles não deixam o outro comer. Aqui, olha. Calma que eu vou jogar para você. Calma. Gente, eu estou assim. Para um e para o outro. Pega aí. Pega o quê? Quem está em cima do bolo? Não quer. Quer que eu jogo? Pega. Esse daqui é mais bobinho. Olha os pombos aqui já, gente. Olha a minha mão. Acabou, amor. Aqui, olha. Acabou. Aí. Aí, pessoal. Quando eu não trago ração, eu faço isso. Trago... Salgado para eles. Vou colocar aqui, peraí. Aqui, olha. 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 Obrigado.